O governador Flávio Dino, através da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão inaugurou o Sistema de Abastecimento de Água de Primeira Cruz que vai beneficiar 1.505 famílias Esse é o primeiro dos 30 que vão ser implantados nos municípios do Mais IDH Em primeiro lugar, melhoria imediata da qualidade de vida da população Em segundo lugar, melhoria dos indicadores de saúde Em terceiro lugar, a consolidação do plano Mais IDH Porque a cidade de Primeira Cruz, que está incluída entre as 30 desse planejamento de combate às desigualdades e às injustiças vai ainda esse ano receber outras obras, como a pavimentação das vias urbanas que nós já começamos De modo que é um grande momento e eu estou muito feliz de estar aqui A chegada da água significa também saúde para a população A primeira ação da CAEMA no Mais IDH Conforme nós nos comprometemos, estamos entregando dentro do prazo previsto O sistema de abastecimento pleno para a sede da cidade de Primeira Cruz Até outubro de 2016 serão mais 29 sistemas plenos como esse E depois da entrega desses 30 nós partiremos aí sim Para continuar recuperando sistemas e entregando outros sistemas plenos em cidades Merecedores de atenção especial do governo O governador Flávio Dino anunciou a chegada da pavimentação na cidade E vai primeiramente chegar a 3 quilômetros Vai ser levado à região o restaurante popular Que será instalado, além de Primeira Cruz, em Humberto de Campos e São Pomaro Vai ser feita a substituição da estrutura de escolas de Taipa por alvenaria Além de sistemas de produção, apoio à agricultura familiar e ações de saúde Essa água vem como uma das maiores benfeitorias que poderíamos ter trazido junto com o governo Para a nossa cidade de Primeira Cruz A nossa população vai sentir o impacto diretamente na qualidade de vida